Os agricultores e produtores familiares que vivem em municípios atingidos pela seca no Nordeste têm até 31 de maio para solicitar recursos da linha de crédito emergencial. Dos mais de 2 bilhões de reais já ofertados, cerca de 68 milhões ainda estão disponíveis. Para ter acesso aos recursos, basta procurar a unidade do Banco do Nordeste mais próxima ou ligar para o 0800 728 3030.